Senhores, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a presença do nosso digníssimo Júnior do submundo intelectual lá no Pânico. O que eu achei disso? Se eu achei positivo, se eu achei negativo. Será que o Júnior mandou bem ou será que ele ajudou a piorar a imagem de certas esferas, hein, meu querido? Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso. Vamos lá, rapaziada. Primeiro, vamos falar sobre o contexto geral, assim, né? Como a situação se encontra. Ultimamente, temos visto aí várias matérias falando mal aí dessa tal, dessa homem-esfera barra macho-esfera. Enfim, a gente claramente tem visto aí várias matérias falando mal desse coletivo e de alguns canais aí, né? Vocês viram, velho? Matéria no Fantástico, saiu no G1 e gente comentando. E toda hora tem alguma polêmica, toda hora sai alguma matéria aí atacando. E a gente sabe muito bem como que começou isso, né? É muito importante a gente pontuar como que começou essa parada. Tudo começou por conta daquele episódio lá do Thiago Schultz, né? Que até essa galerinha aí da grande mídia comicamente, né? Apelidou ele de Cabo do Campar e tal. Enfim, vocês acompanharam tudo isso. Vocês estão muito bem a par disso. E galera, por que que eu acho importante a gente pontuar isso? Porque é óbvio que dentro da grande mídia, dentro de certos coletivos, eles já tinham conhecimento de que existiam canais que falavam sobre pautas masculinas, falavam sobre a Red. É óbvio que eles já sabiam sobre isso, não foi nem uma surpresa. Só que tanto a grande mídia como alguns coletivos estavam esperando ali, meu querido. Estavam ali no cantinho, ó, tripando, literalmente, esperando uma brecha pra já entrar, ó. Pra já entrar solapando, pra já entrar literalmente de solo na parada, dizendo que é um grupo de homens, ai, que espalha, emisou não sei o quê, que blá blá blá. Vocês estão ligados? Essa galera, pra mim, claramente, eles já sabiam que existiam canais debatendo relacionamentos e outras questões que envolvessem pautas prerrogativas dos homens, né? E óbvio que eles estavam só esperando uma oportunidade pra minha mão já chegar queimando o filme, falar que é isso, que é aquilo. E infelizmente houve lá aquele episódio do Tiago Schultz. E aí, o que que acontece, rapaziada? Alguns coletivos encaram os canais nos quais são falados temas, são faladas pautas a partir de prerrogativas dos homens. Alguns coletivos e a grande mídia encaram esses canais, encaram essas pessoas como algo intrinsecamente negativo, como algo ruim, tá ligado? Como se estivesse fazendo um mal terrível, assim, pra sociedade. Por quê? E aí eu vou dar a minha opinião aqui, por conta de dois pontos. Primeiro, na opinião dessa galera, na opinião da grande mídia e de certos coletivos, quando eu falo certos coletivos, vocês sabem do que que eu tô falando. Na opinião dessa galera, um, abraçar pautas masculinas, abraçar pautas dos homens, por exemplo, enxergar relacionamentos sobre alguns pontos dos homens, é descartar as pautas das mulheres, o que é um completo absurdo. Afinal de contas, qual o problema de nós debatermos relacionamentos sobre a ótica feminina e também sobre a ótica masculina? Não tem problema nenhum. Isso que é democracia, pra falar a verdade, né? A gente, ambas partes, ou enfim, as partes que compõem o todo, todas terem voz. Então, assim, um discurso que abrace algumas pautas dos homens, isso não significa descartar as pautas das mulheres, é só a gente tentar dar uma nivelada de leve no debate. Então, esse é o primeiro ponto, na minha opinião, pelo qual alguns coletivos e a grande mídia enxergam o nosso debate como algo intrinsecamente negativo. E o segundo ponto é que, justamente, essas conversas, na tal da machosfera, na opinião dessa galera, essas conversas estimulariam a propagação de miso, sei lá o quê, que, enfim, vocês sabem do que eu tô falando, vamos lá. Então, galera, esses são dois pontos que, assim, são pontos completamente furados, porque, claramente, falar sobre relacionamentos sob a ótica dos homens não é necessariamente descartar a ótica das mulheres, não é descartar as pautas das mulheres, é só trazer a voz dos homens, trazer pontos que são importantes para os homens, não só de relacionamentos, como de convívio na sociedade. E, segundo, que essas conversas estimulariam a propagação de miso ou sei lá o quê, velho, você tá de brincadeira. De onde falar que o homem, no caso, se proteger de um relacionamento com uma pessoa que possa trazer prejuízo financeiro, emocional, prejuízo à integridade física, de que modo isso é propagar a miso ou não sei o quê? Isso é um discurso, cara, muito desonesto, é ter muita falta de vergonha na cara e é querer empurrar a goela abaixo um discurso completamente errado. Só que, infelizmente, o que acontece? Toda bolha tem uma parcela, assim, tóxica, tem uma parcela que fica enchendo o saco. Isso não é uma particularidade nossa. Dentro da nossa bolha, existe, sim, uma parcela tóxica de gente que fica falando besteira e propagando discursos aí errados, só que dentro de toda bolha existe essa galera tóxica. Dentro da bolha das mulheres, no caso, existe também uma parcela tóxica. Velho, dentro da bolha de fisiculturismo, não interessa, velho. Em qualquer bolha tem uma galera enchendo o saco. Isso é um fato. Agora, isso não é um retrato do todo. Óbvio que não. E justamente por isso que eu acho importante nós termos pessoas de óticas diferentes dentro dessa nossa esfera, que, digamos, ter mulher falando das nossas pautas e terapeuta homem, terapeuta mulher, advogada, advogado, enfim, professores, professoras, ou seja, pessoas de perfis diferentes, justamente para tirar esse estigma aí que estão tentando colocar. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui para o vídeo. Agora que eu ponto isso aí, vamos lá. Para mim, a presença do nosso digníssimo Júnior lá foi muito boa. O Júnior, ele tem um embasamento teórico muito bom. Eu acho que no início ali ele deu uma ou outra gaguejada, mas logo ele já pegou a manha ali da parada. Acho que ele ficou muito à vontade, falou muito bem, representou muito bem algumas pautas. O Emílio, né? O Emílio, foi o Emílio que quis convidar ele, se eu não estiver enganado. Então, assim, óbvio que o Emílio estava mais aberto ao debate, né? Não ao debate em si, discussão, não. Mas à conversa. O Emílio claramente estava mais aberto à conversa. Um ou outro lá estava meio assim e tal, torcendo o nariz, fazendo umas perguntinhas e tal. O que, enfim, é normal da gente esperar, né? De pessoas que, de repente, tenham tido contato com os nossos temas. Mas a partir da visão da grande mídia, de uma visão já deturpada da coisa. Então, para mim, o Júnior mandou muito bem. Está de parabéns. Eu acho que foi muito importante ele ter ido lá, porque isso vai abrir portas para que mais pessoas possam ir lá. Eu acho que ele representou muito bem. Teve um discurso completamente moderado, em bom tom. Usou de muito bom senso. Para mim, ele está de parabéns. E, velho, ele simplesmente trouxe alguns temas lá que são importantes da gente debater algumas questões que, para nós homens, são muito importantes. Não só dentro dos relacionamentos, mas também, digamos, na esfera cível, né? De como a sociedade está funcionando aí. E como os homens também passam por algumas questões. Os homens também têm alguns problemas. E, galera, eu acho que daqui para frente é só sucesso. Só que, óbvio, que vai haver um contraponto sobre isso. Vai haver pessoas aí e coletivos querendo ridicularizar, querendo diminuir a voz dos homens, querendo insistir nesse ponto de que abraçar pautas dos homens é descartar pautas das mulheres, o que é um completo absurdo. E também vão vir com esse papo aí de que conversas dentro da esfera dos homens estimulariam aí a propagação de misô, não sei o quê. O que, mais uma vez aqui, eu vou repetir, é um completo absurdo. Porque essa é que é a parada. A maioria das coisas que a gente debate aqui no que toca relacionamento é justamente para o cara que quer se relacionar, para o cara que quer ter uma namorada, que quer ter filho, o cara saber se proteger de relacionamentos que possivelmente poderiam trazer prejuízo financeiro, emocional. Ou seja, aprender a se proteger de uma pessoa que possa te trazer prejuízo, velho. É só isso. E aí a galera problematiza isso e extrapola para um nível completamente fora da realidade. Mas é isso aí, rapaziada. O resultado foi positivo. Mas e você, meu querido? O que você achou da presença do nosso digníssimo Júnior lá? Deixa o seu comentário aqui embaixo. E é isso aí. E se nesse momento você precisa de uma ajuda no seu relacionamento ou algum problema que você está tendo com uma mulher, ou se você quer uma ajuda para resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo e a gente vai conversar uma hora para eu te ajudar a resolver os seus problemas. E para você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.